No finalzinho do outro vídeo, quando eu falei que se está errado para uns, para outros não está, eu falei do meu português, né? Muitas das vezes foi isso aqui, porque jejum, segundo Jesus, não pode jejuar. Vamos em frente? Capítulo número 2, verso número 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, e seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse, Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele, e os que com ele estavam, como entrou na casa do Senhor no templo de Abiatar, como sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhe, O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do homem é do sábado, até do sábado é Senhor. É Jesus quem está falando isso, meu amado. Eu creia nele. E outra vez, entrou na sinagoga. Capítulo 3, verso 1. Ali um homem, estava um homem, que tinha uma das mãos mirradas, e estava... Aí fica difícil. O que é isso, irmão Rubens? Agora sim, eu preciso ter aqui um gengibre, uma balinha de gengibre, sabia? E estavam observando-o, se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram. E olhando para eles em redor com indignação, condenando-se da dureza do seu coração, disse ao homem, Estende a sua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos, os homens de Herodes, contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar. E seguia-o, uma grande multidão, da Galiléia e da Judéia. Uma grande multidão seguia Jesus. E hoje, existe uma grande multidão tentando-se chegar a Jesus? Existe hoje uma grande multidão inchando os templos, as catedrais? Existe hoje uma grande multidão em frente aos aparelhos de rádio e televisão, ouvindo seus pregadores prediletos, os seus pastores eletrônicos? Existe uma grande multidão ainda hoje que quer ir atrás de Jesus? Por que será que aquela grande multidão ia atrás de Jesus, hein? E por que será que essa grande multidão de hoje anda atrás de Jesus? E de Jerusalém, e da Indoméia, e da além do Jordão, e de perto de Tir e de Sidon, uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha a ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos, quando tinham algum mal, se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostava-se diante dele e clamavam, dizendo, Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. E subiu ao monte, e chamou para si os que ali quis, e vieram a ele. E nomeou doze, para que estivessem com ele, e os mandasse pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Barnérgias, que significa filho do trovão, e André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e a Simão, o Cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa. Mas não foram para a igreja, não? Para o templo? Não. E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão de tal maneira, que nem sequer podiam comer pão. E quando seus ouvidos... E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam, ele tem Beuzebú. E pelo príncipe dos demônios, expulsam os demônios. E chamando-a a si, disse-lhes, disse-lhes por parábolas, como Satanás expulsa Satanás. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo, e se for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em casa, se primeiro não maniatar o valente. E então roubará sua casa. Na verdade, vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Mas, e a toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão. Mas será réu do juízo eterno. Capítulo 3, verso 31 Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e diziam-lhe, Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. E qual é a vontade de Deus? O que Deus nos pede? Amai-vos uns aos outros, caridade, amor fraternal, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vós amai-vos uns aos outros. É isso que o Senhor Pé quer. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, qualquer que amar as pessoas como a si mesmo, qualquer que fizer o bem para as pessoas, qualquer que não maldizer o seu próximo, qualquer que buscar no seu próximo ver a sua imagem, e qualquer que buscar em si ver a imagem de Jesus, para que todos vejam Jesus nele, Esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. — Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz secou-se, e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto, e outra caiu na boa terra e deu fruto, que vingou, cresceu e produziu trinta, outros setenta, aliás, produziu um trinta, outros sessenta e outros cem, e disse-lhe, quem tem ouvidos, para ouvir ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os doze, interrogaram-no acerca da parábola, e ele disse-lhes, a voz vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão lá fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouça e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados pecados. E disse-lhe, não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, semeiei, dei aos pobres, minha justiça permanece. O que semeia, semeia a palavra, mas tem gente por aí dizendo para semear dinheiro. A semente é que Jesus diz que é palavra. Alguns líderes por aí estão dizendo que semente é dinheiro. Para semear dinheiro, dá na mão dele, dá tudo para ele. Cão guloso.